Graças ao Senhor por esse rei adorno do meu bem, a vossa origem de Jesus, a caramba. Graças ao Senhor por esse rei adorno do meu bem, a vossa origem de Jesus, a caramba. Jesus, mãos, Senhor e milho de coração, a feira nossos corações, a revelação da vossa. Senhor Jesus, nesse ato de nossa adoração, Vimos, prostatos diante de vossa palavra. Que não ouve-se a cada instante nos orcares do mundo. Assim, fazendo pela presença do Filho de nós, por esse Santíssimo Senhor. Esse dia os dicionários em que dedicamos a orações especiais das pessoas. Quero ser realizado pela missão e a manifestação de antigos, E que entre todos os santos, levamos suas graças, seus bênçãos, sua necessidade. São também um dos dicionários, aquelas casas que não recebemos, que dão com o coração aberto a condenar a palavra de Deus. Em cada casa vem visitada. Que a palavra de Deus, que hoje conta o nome da Deugênia, seja verdadeira e equilibrada e eficaz no meio de nós. Se a Deus tiver o fim da paz, a paz vai gozar do seu filho. O que diz o Senhor da paz? Sabendo que a paz é a comporta, o amor, o perdão, a misericórdia, a bondade, a benevolência, a compaixão, a misericórdia. A essa é a paz do amor e a paz. Eu querer o coração daquilo que o Senhor. Senhor, o mundo quer milagres, o mundo quer pontinhos, mas todo mundo não quer a paz. O mundo não quer se sacrificar de amor, viver amado, a cor, que pro mundo, a perdoença, a compaixão, a misericórdia. O mundo só quer o benefício E vós nos ensinais A sacra de caráfego Para o mundo Creio, Senhor Deus Tua graça sobre nós Que nos ensina O verdadeiro amor Que vem de uma cruz E se o Senhor Amar a dignidade E alcançar o reino dos céus A vida eterna Para toda a eternidade E se há uma declaração O Senhor Queremos Nos adorar, nos amar Nos belezar Por nossos orações Por nossas impressões E por nossos problemas Que não conosco o Senhor Amém Amém Obrigado.